Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa safada ou terra de garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de cantado e os agentes voar Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa safada ou terra de garoa Se você quiser, vou lhe mostrar O rio de janeiro no seu carnaval O Charlie Meu amigo Charlie Meu amigo Charlie Meu amigo Charlie Brown O Charlie Brown O Charlie Brown O Charlie Brown Se você quiser, vou lhe mostrar Se você quiser, vou lhe mostrar Se você quiser, vou lhe mostrar Meu amigo Charlie Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown